Ganhei dois títulos do mundo, dois títulos da Europa e passei para o boxe profissional. Eu não fui campeão do mundo, eu dei KO a um atleta húngaro no primeiro assalto, foi um golpe de boxe, ele caiu redondo, volta-se a levantar, eu volto a bater nele, ele volta a cair e o combate acabou, eu fui campeão do mundo e só me recordo que tinha mais de 50 pessoas a saltar para cima do rinho. Para mim o treino físico é 60% da minha preparação para um combate, eu se alguma vez me sinto, sinto que não me preparei suficientemente bem fisicamente para um combate, eu não vou conseguir dar tudo nesse combate, a minha técnica não vai fluir, eu não vou conseguir dar tudo de round para round, portanto vou estar sempre reprimido, vou estar sempre a achar que vou quebrar fisicamente, que não vou conseguir dar tudo. Não é possível viver só do boxe, e isso é uma limitação enorme, portanto eu tenho que estar sempre à procura de recursos, a questão dos apoios, os apoios financeiros, que eu acho que é um bocado presente em todos os esportes, exceto futebol, está um bocado presente em todos os esportes, mas no boxe especialmente, há muito poucos apoios no boxe. Por exemplo, o meu treinador, o meu treinador não se consegue dedicar a 100% ao desporto, ele tem a posição dele, tem uma salaria e não consegue estar 100% comigo. Eu sinto, eu tenho um pavor à idade, um dia chegar aos 40, 50 anos e achar que podia ter feito mais, achar que podia ter conquistado mais, podia ter treinado mais, portanto isso dá-me força e vontade para não desistir, portanto eu quero mais, quero sempre mais, enquanto eu não preciso realizar esse desfeito, eu não vou parar de treinar.